E continuando minha saga por Los Angeles, aqui estou eu, em frente ao Nakatumi Plaza, o prédio protagonista de Dura de Matar, filme com Bruce Willis, rodado em 1988. O que John McClane fez nesse prédio, o Pelé não fez no Santos Futebol Clube. E como eu não sou de ferro, depois de tanta andada, tive que parar um pouquinho no Roxbury Park, um parque ali em Beverly Hills, só pra comer aquele sanduichinho que eu fiz em casa, e depois voltar pra andada. E depois de tanta camelada, finalmente eu cheguei em um dos pontos turísticos que eu queria. O letreiro de Beverly Hills. Bom, devo confessar que não é nada demais, é apenas um simples letreiro mesmo. Mas como eu já estava ali, é claro que eu ia fazer minha fotinho, fazer meu vídeo, só que sozinho é diferente, né pessoal? A gente tem que tirar a foto como pode, não dá pra ficar pedindo pros outros tirarem a foto de você, entendeu? É aquele que tira casaco, põe casaco, tira mochila, põe mochila, pega pau de selfie, desliga celular, e a gente vai se virando como pode. No fim das contas é tudo certo, e eu já estava preparado para mais uma camelada para a West Hollywood. E saindo do letreiro de Beverly Hills, eu continuei minha saga rumo à West Hollywood, onde eu queria conhecer a passada da fama, o teatro chinês, ver a placa de Hollywood. Eu achava que eu não ia ter outra oportunidade para ver isso na minha rápida viagem. E eu acabei não tendo mesmo. Então, sorte que eu resisti, porque a andarilhada foi demais. Eu fui bem caótico esse dia, eu andei mais de sete horas seguidas. Quando eu falo, ninguém acredita. Até pra mim, que gosta de andar, foi um pouco exagerado isso. E depois de tanto sofrimento, finalmente cheguei onde eu queria, que era a calçada da fama. Ó, eu não estava aguentando mais. Foi muita andada. Foram pelo menos sete horas de onde eu estava, até onde eu queria chegar. E ó, foi legal, foi bom, mas eu estava tão cansado que eu nem procurei os nomes dos artistas que eu queria. Fiquei devendo várias gravações em calçadas que eu desejava fazer, mas eu não tinha nem mais culhão. Acabei fazendo pouco, acabei fazendo bem menos do que eu queria, mas mesmo assim valeu a pena, não me arrependo. Andei demais, foi muito divertido. Não tenho do que reclamar, entendeu? Acabei conhecendo pessoas na rua, conhecendo pessoas em loja. E eu faria tudo de novo, sim. Andar é sempre bom, andar viajando é melhor ainda. E pra finalizar a minha aventura nesse dia tão cansativo, mas tão divertido, aqui estou eu na Amoeba Music. Um verdadeiro parque de diversões pra quem curte música. A Disney World pra quem curte som. Gente, tinha de tudo, viu? Camisa, disco, CD, fita, souvenir. Uma loucura. Mas como eu tava muito cansado, só me restou curtir o ambiente. Na volta, tive que pegar aquele Uber, né gente? Não dava pra andar mais sete horas. Então gastei quase 300 reais no meu cartão. Bom, pra finalizar, vai um showzinho da Aliex, uma cantora canadense que reside em Los Angeles. Eu não conhecia, tá? Mas no fim, o show foi bem bom. Um eletrônico com o Indy. Super divertido, super agradável de se ouvir. É isso, galera. Super divertido, super agradável de se ouvir. Um eletrônico com o Indy.